Vamos lá, até respirei fundo pra fazer esse vídeo pra vocês hoje, tá? Que é... Qual diabos é a pronúncia do ED, dos verbos no passado? Será que eu vou viajar e eu vou falar love it, vou falar kiss it, pra eles saberem que eu estou botando os verbos no passado? Gente, não! E nem esperem que vai ser isso que vocês vão ouvir deles, tá? A melhor dica que eu dou pra vocês é tenta sempre falar o verbo como se fosse no presente e no final dá tipo uma cuspidinha, um som de T no final. Então, por exemplo, se você quiser dizer amei, você vai dizer loved, gostei, liked, assisti, watched. Só uma cuspidinha no final. Sim, é só isso a pronúncia do ED no passado, é só isso, tá? Mas tem algumas exceções? Não são bem exceções, são alguns casos. Por exemplo, quando o verbo já termina em T no presente, por exemplo, o verbo want, que é querer, ou em D, como é o verbo need, aí essa cuspidinha fica muito estranha, certo? Então, nesses casos, a gente opta por falar o ED no final, tá? Com o som de id. Então, vai ser wanted, needed. Porque já termina em D, senão ficaria algo do tipo need it. Isso aí não rola, tá? Então, o geral, 90% dos casos, dos verbos regulares, a gente vai só dar uma cuspidinha no final do verbo, tá? Nos outros, a gente vai colocar um ED no final. E são poucas os verbos, tá? Então, presta bem atenção quais os verbos que vocês estão falando, tenta corrigir isso na sua pronúncia, porque quanto mais você for falando want, leave it, like it, watch it, mais isso vira um cacuete, fica difícil de corrigir isso mais pra frente, tá? Então, escuta a música, assiste série, presta atenção, vai internalizando, copia, vai ser show. Alright? See you next time!